Anúncio gigante da Aston Martin, problema com a Andretti e o grande assunto do dia que é a entrada de Gabriel Bortoletto na McLaren, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Fucci, vamos começar com a Aston Martin que ontem fez um belíssimo anúncio para quem é fã de corridas, com certeza foi o grande assunto do momento. Basicamente teremos o famoso Aston Martin Valkyria nas 24 horas de Le Mans, o anúncio foi feito inclusive pelo Lawrence Stroll também dando uma coletiva de imprensa e tudo mais falando sobre o assunto, estarão na classe de hipercarros do Mundial de Enturas e também vão participar por exemplo da Insa, o que coloca o Valkyria como um dos carros mais chamativos nas principais competições mundo afora. O carro do WEC da Valkyria será alimentado por um motor Cosworth V12 de 6,5 litros modificado que atinge até 11 mil RPM e desenvolve mais de mil cavalos de potência, já também sendo colocado nas regras do equilíbrio de performance que tem na classe de hipercarros. O motor também será desenvolvido para as competições de longa distância e resistência, enquanto os sistemas híbridos elétricos a bateria que você tem na versão de estrada do Valkyria serão eliminados. Isso faz com que o Valkyria tenha, assim que for homologado tanto o carro quanto o motor, o primeiro hipercarro entre aspas raça pura a estar correndo tanto no WEC quanto no Insa. A Aston Martin inclusive, com essa novidade, estará presente em todos os níveis de corridas de resistência por conta do GT3 e GT4 que também serão baseados na plataforma e a partir de 2025 a Aston Martin será a única fabricante a competir em todos os níveis de carros esportivos e GT, do hipercarro ao GT4 e também no campeonato de Fórmula 1. Ou seja, estamos falando de um projeto ambicioso e que inclusive o Lawrence Stroll deu entrevista sobre isso, vou deixar algumas matérias aí pra você ver com mais calma todos os detalhes, dizendo inclusive que o desempenho é a força vital de tudo que fazem na Aston Martin, o automobilismo é a expressão máxima dessa busca por excelência e que a volta da Aston Martin ao auge das corridas de resistência, vai permitir construir uma conexão mais profunda com os clientes e também com a comunidade, muitos dos quais encontraram sua paixão pela marca através do sucesso em anos anteriores lá em Le Mans. É uma notícia muito legal, eu particularmente estou feliz, quero ver o Valkyria nas pistas do WEC, vai ser muito bom de ver e quero saber a sua expectativa pra essa novidade, se você vai acompanhar o que que você tá achando dessa novidade, diz aí. Voltamos ao caso Andretti, isso porque Helmut Marko e o Lawrence Stroll falaram sobre a entrada, a possível entrada no caso da Andretti e ambos mostraram mais uma vez que o grid não está muito apto a receber uma décima primeira equipe. O conselheiro da Red Bull disse que existe um problema, que colocar uma décima primeira equipe significa que o valor de cada equipe individualmente vai cair, já que terão que doar mais dinheiro e também o espaço na maioria das pistas já está esgotado, onde você vai conseguir colocar um pitlane adicional ou talvez como você vai reduzir a área de hospitalidade no paddock, o que são, convenhamos, preocupações fúteis pra não dizer ridículas do Helmut Marko, uma vez que é o tipo de coisa que você consegue resolver com uma reforminha aqui e ali. É só uma desculpa pra falar que não quer os caras na Fórmula 1, é basicamente isso. Só que não para por aí, o Lawrence Stroll também falou nessa entrevista mesmo que ele deu em relação ao WEC, ele foi perguntado sobre a Fórmula 1 e disse que a Fórmula 1 não está quebrada, por isso ela não precisa de conserto, ela não precisa de uma décima primeira equipe. O esporte está muito saudável, batendo recordes, não precisa ser modificado e ele ainda deu uma declaração extremamente importante no final que é o seguinte, tenho a sensação de que eles não vão entrar, ou seja, ele sabe de alguma coisa. O Lawrence Stroll está sabendo de alguma jogada, alguma coisa que a FIA pode fazer pra barrar a entrada da Andretti. É claro que nós já fizemos vídeos aqui falando pra vocês que uma possível rejeição da Andretti vai gerar problema nos tribunais pra Fórmula 1, isso é basicamente um fato, a não ser que a Andretti simplesmente desista, mas se ela não desistir vai gerar um problema, então pro Lawrence Stroll falar isso deve ter ainda alguma carta na manga que tanto a Fórmula 1 quanto as equipes já estão conversando pra poder barrar a entrada da Andretti. A FIA apoia até porque a FIA não pode negar a entrada de uma GM da vida, agora nós temos que ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos da novela Andretti, que confesso tô ansioso pra ver o desfecho disso e torço pra que Andretti consiga entrar efetivamente no grid. Se não entrar, vai ser péssimo pra categoria, péssimo pra nós fãs, diria que só sairíamos perdendo, precisamos de mais equipes e de equipes competitivas, a Andretti vem com a GM pra pra injetar dinheiro, pra ter excelente infraestrutura, pra ter efetivamente um motivo pelo qual você acreditar que eles vão tá brigando em alguns anos lá na frente. Não de cara, de cara talvez chegue até sofrendo, mas em alguns anos deve tá lá na frente, assim como a Audi, que infelizmente vai tá substituindo a Sauber e não adicionando mais uma equipe ao grid. Mas e aí? O que que você acha? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Gabriel Bortoleto, pois é, a grande notícia do dia saiu hoje cedo, eu acho que lá na Europa já era início da tarde ou alguma coisa assim quando saiu a notícia. Gabriel Bortoleto se junta ao programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren na Fórmula 1. Isso mesmo, nós sabíamos que já viria algum tipo de notícia grande, o Bortoleto já tava sendo colocado como sendo um dos nomes pra ir pra equipes fortes na Fórmula 2, e agora ele chega até a Fórmula 1, ou pelo menos no programa de desenvolvimento da Fórmula 1 pela McLaren, que é uma equipe que tem um histórico recente interessante, colocou o Van Dorn, colocou o Norris, colocou o Magnussen, ou seja, ela dá chance pra pilotos na história recente da Fórmula 1, e a equipe em si tem melhorado bastante também, o que é excelente pro Gabriel. Lembrando que o Alonso tem participação direta na carreira do Gabriel Bortoleto, o que é muito legal, acho que isso ajuda muito ele, e o gerenciamento da carreira parece estar sendo feito de uma forma um pouco mais cuidadosa do que foi feito, por exemplo, com o Drogovic, por mais que o Drogovic tenha a possibilidade aí de andar na Williams ano que vem, a gente já falou aqui no canal também várias vezes. Mas essa notícia é muito importante, não vou aqui dizer que Piastri ou Norris estão correndo risco porque não estão, os dois pilotos talvez aí sejam parte da melhor dupla da Fórmula 1 atualmente, o Piastri tem um potencial enorme assim como Norris, mas acredito que pode ser um bom primeiro passo para o Bortoleto em termos de disputar a Fórmula 2 com apoio da McLaren e quem sabe já ter ali na Fórmula 1 uma equipe querendo dar um empurrãozinho para ele poder ter um assento na categoria em 2025 ou 2026 no novo regulamento. Às vezes o apoio da McLaren pode ser crucial para o Bortoleto ir para uma outra equipe menor ali e tal fazer a sua estreia na Fórmula 1. Pode acontecer, vejo com bons olhos, hoje em dia as equipes não estão mais tão ruins quanto eram ali em 2010 mais ou menos, só espero que o gerenciamento da carreira seja feito de uma forma um pouco mais cuidadosa do que o que foi feito com o Drogovic, porque o Drogovic ficou meio jogado a sorte pelo que eu entendi, pelo que tô vendo e pelo que vive gente que acompanha a carreira mesmo falando nos últimos dias. Mas é isso, ficou feliz com essa notícia do Bortoleto? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!